Gente, é exatamente nesse período de chuvas que está chegando, que aumenta o número de ocorrências, acidentes de trânsito, envolvendo posse, leva uma cacetada. A gente mostrou aqui, né? É aquilo, é pista molhada, tem também a falta de atenção, alta velocidade, toma um goró. Aliás, eu falava hoje com especialista na rádio a respeito disso. Vão aumentar esse rigor a respeito de quem bebe e assume o volante, que é um negócio absurdo, criminoso. Tudo isso vai contribuindo para esse cenário preocupante, perigosíssimo. Concorda comigo, hein, Samara Fagundes? Lembrando também que desde segunda-feira nós temos aí mais rigor, novas regras. Há um lado até positivo, eu comentava hoje pela manhã com esse especialista. Há outras questões também que não ficaram muito esclarecidas, mas enfim, é prestar muita atenção no trânsito, viu, Samara? Com certeza, Sérgio, sim. Há uma previsão de instabilidade, que essa instabilidade climática contribui para esses acidentes compostos e que ela continua, inclusive, previsão de uma chuva moderada para amanhã em boa parte do estado. Então, devem redobrar os cuidados. E olha, a distribuidora de energia, a Energisa, inclusive alertou que foram registradas 70 ocorrências só neste ano, o que é um número elevado se comparado a pessoas que estão vivendo mais em isolamento social. E isso acontece geralmente, Sérgio, no período da noite. E aí as pessoas ficam, têm os prejuízos, além do prejuízo do veículo, do carro, da própria condutora, mas também prejuízos para consumidores. Neste final de semana, por exemplo, 11 mil consumidores ficaram sem energia elétrica no domingo por conta de uma colisão como essa, isso no bairro Aruana. Então, há esse prejuízo, cerca de seis horas para poder voltar a energia no local, as equipes prontamente foram para fazer essa retomada aí, mas infelizmente há prejuízos, não é? Então, preciso atenção. O gerente de operações de Energisa, Daniel Flor, faz esse alerta e esse pedido aos condutores. Um assunto bem importante, essa questão da colisão com os postos, e tem sido mais frequente aqui em Segipte, no estado de Segipte. Apenas esse ano, nós temos mais de 70 ocorrências já, que atingiram mais de 60 mil clientes nesse mesmo período. Então, um número elevado aí, um número de clientes que poderiam não ter tido o fornecimento de energia interrompido, principalmente no momento desse, é que há muitas pessoas trabalhando home office, hospitais também necessitando de energia. Então, fica aí o nosso apelo para que os condutores aí tenham maior zelo, maior cuidado, e dirijam aí, obedecendo as leis de trânsito. Para ter um exemplo aqui, a gente teve três ocorrências recentes na última semana. A primeira é na quarta-feira, no Porto Dantas, um poste foi abarruado, acabou quebrando outros quatro postes, provocando interrupção em mais de 8 mil clientes, e foram necessárias mais de sete horas para restabelecer o fornecimento. As casas foram amplamente divulgadas pela mídia. No sábado, a gente teve aí um trator numa área de difícil acesso, acabou também colidindo contra um poste, numa área rural, provocou interrupção em mais de 2 mil clientes na região de Moribeca, e também provocou muitos transtornos à população, à comunidade local. Ontem, né, domingo à noite, foi a vez, infelizmente, de um veículo colidir com poste na região da Aruana, e provocar interrupção em mais de 3 mil clientes, e foram necessárias aí mais de cinco horas para restabelecer o fornecimento. Então, para todos esses casos, né, a gente acaba identificando sempre, normalmente, o causador, ele é identificado, todos os custos, né, dessa interrupção aí da obra, dos postos, eles são cobrados, administrativa ou judicialmente, dos responsáveis também. Do ponto de vista de segurança, acho que fica a nossa dica, a nossa recomendação, para que, caso você se envolva também com um acidente, não saia do veículo, há um risco grande de choque elétrico, então é o lugar mais seguro a estar dentro do veículo. E, Sérgio, sabe o valor desse prejuízo de um poste? Varia aí de 4 a 25 mil reais, e é de responsabilidade do condutor, viu? E aí E aí